É hora de conhecer os classificados. Última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. É agora ou só em 2022? O Tricolor da Boa Terra recebe o Alvinegro Potiguar, o maior campeão estadual do Brasil. E os dois gigantes precisam vencer. Bahia e ABC, ao vivo, direto de Salvador. Sábado, dia 10, às 3h45 da tarde. É a última rodada e a melhor cobertura está aqui na sua TV Jornal. Copa do Nordeste na TV Jornal. A Copa dos Clássicos é aqui.